Uma das coisas que sempre trazem aqui no canal, me perguntam nos comentários, os amantes de Kindle Unlimited, é como fazer a assinatura dele, né, pelo boleto. Tem a possibilidade? Galera, eu vou te mostrar hoje na tela do computador, porque eu não gosto de vocês ficarem com dúvida. Porque se eu não te mostrar aqui, você vai ficar naquela dúvida. Como você faz a assinatura pro boleto, ou se não tem como? Vou te ensinar esse passo a passo. E outra coisa, como bônus pra você que tá entrando no canal aqui, cara, vou trazer pra você duas promoções do Kindle pra você ficar assim louco. Não é uma, todo mundo traz uma promoção aí, eu trago duas. Duas, cinco, fantástica. Primeira coisa, vem comigo com o papel do computador que você já vai ficar louco com essa promoção aqui. Galera, vou trazer pra vocês a primeira promoção que muita gente não traz, e alguns trazem, que são a promoção de 30 dias gratuitos do Kindle. Se você clicar nessa primeira opção aqui, você vai ganhar 30 dias, você pode usar, assim, tranquilamente, todo o catálogo ali durante 30 dias. Se você não gostar, aí fica pra sua conta, você pode cancelar tudo. Se você gostar, você continua por R$19,90, depois do período, ok? Então, é uma promoção fantástica, porém, cara, eu trouxe pra você essa promoção aqui, ó. Três meses de Kindle, você vai ter uma economia de R$59,70. Você vai pagar R$1,99 por um, dois, três meses, cara. Surreal, cara. Surreal essa promoção. Eu, particularmente, nem sabia dela. Eu fui fazer esse vídeo aqui e consegui ali um link. O link tá na descrição aí pra você com essa promoção. E sempre que sai promoção, vou atualizar esse link na descrição. É muito importante você entrar por esse link pra você não cair numa página spam. Você ajuda o canal também e recebe as promoções. Todo mundo ganha. Ok, galera? Então, três meses, 90 dias por R$1,99. É menos que, sei lá, você vai comprar umas paçoquinhas, umas balas aí. Tá tão caro hoje em dia que você vai comprar R$2,99 de bala, não dá nada. O cara te dá umas balinhas ali, não dá nada. Então, vale muito a pena. Depois desse período, é R$19,90 se você quiser continuar. Bora falar agora, continuar falando aqui do boleto. Você vai clicar aqui, inscreva-se. Ou nessa opção aqui, comece teste gratuito. Você vai escolher uma das duas. Vou pegar a segunda, vou clicar em inscreva-se. Tanto faz a primeira ou a segunda. Vai cair nessa página, que é a página de pagamento. Eu quero que você entenda o quê, galera? Que tudo que tá aqui é oficial. Tudo que não tá, não é oficial. Então, aqui é todas as formas de pagamento. Primeira forma de pagamento, cartão de crédito, que não interessa você que você tá querendo saber de boleto. Segunda forma de pagamento, débito, né? Que é o cartão de débito, se você quiser também tá aí. E galera, se você arredar pra baixo, não tem mais nada, ok? Então, Ricardo, só tem débito e crédito? Sim. O Kindle, o Limited, não disponibiliza até essa data boleto nem Pix, ok? Então, boleto Pix, não tem como. Pô, Ricardo, mas eu vi alguns vídeos ensinando aí. Tem alguns vídeos ensinando aí você a criar uma conta em um banco internacional que ninguém conhece e tal, que essas pessoas vão ganhar uma comissão aí de 10 reais, tudo, sei lá, né? E você vai fazer um boleto nesse banco, vai pagar esse boleto pra esse banco, lá você vai gerar um cartão virtual, colocar aqui os dados e vai conseguir liberar. Não recomendo fazer isso. Por quê? Você vai colocar seus dados em um banco que você não conhece pra gerar um negócio, pagar um boleto lá, colocar seus dados nessa conta, eu acho meio ruim. Acho o preferível é você fazer algo legal aqui certinho, ok? Então, não faça gambiarra, porque é seus dados que estão risco. Então, sei lá, pra não passar dor de cabeça. Então, cara, tipo, ah, eu não tenho cartão de débito, nem de crédito. Pede emprestado um amigo, um colega, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, ou faz um cartão, tem tanta forma de fazer um cartão hoje. Você coloca os dados aqui. Você vai clicar adicionar cartão e colocar aqui. Por exemplo, você tem um amigo, você tem um boleto, que gera um boleto pra conta do seu amigo, ou dá o dinheiro do seu amigo ali, cadastra o cartão dele. Depois de três meses, você vai dar dois reais ao seu amigo. Dá ele cinco contos, pelo menos, né, cara, pra ajudar. Dá o cara livre cinco contos, dois real. O cara, depois de três meses, que você vai pagar ele, ou se cancelar, aí não precisa, ok? Então, alguém que tem um cartão de crédito e débito. Essa é a dica que eu dou. Mas não faça gambiarra. Eu te mostrei na tela do PC aqui os métodos oficiais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. As promoções estão na descrição. Aproveita enquanto tem. Pode ser que esse vídeo já passou um tempo e já acabou essas promoções. Então, corre lá, que é por tempo ilimitado. Ou limitado, né? Como que fala? Galera, mas muito obrigado. Até a próxima. Valeu.